É rapaziadinha do canal, como diz o Litisgo, aquele humorista lá o Litisgo, hora sofrida na vida do cabra rapaz, hora sofrida Você tá doido, mexer com pneu agora, demais essas rodonas raiadas aqui, meu amigo Ali pra você entrar vai ser uma novela, vou aproveitar que já tá tirado, que eu vou tirar os pneus Eu acho que eu vou dar uma lavada nesse cubo, vou pintar ele de azul, que eu tenho um red spray ali Vou pintar ele de azul, já deixar ele pintadinho né, eu acho que é o correto a se fazer Eu ia trocar, acho que eu vou trocar essa ponta aí, essa cúpula aí, pra poder pôr o rodoar Eu ia tirar a peça do Cezinha lá, pra colocar aqui a franja, mas não sai nem capô A gente tem que trocar, trocar o cubo, o cubo não, a ponta aqui com tudo, trocar a franja com tudo Então a marca dele esteja boa, mas faz parte Acho que eu vou dar uma tintinha, nem que for básica nesse, nessa roda, nesse cubo aí Antes de colocar depois esse pneu Você tá doido, agora bora lá pro sofrimento Aí, peça da hora de murchar o pneu Rapaz, eu achava que esse pneu era bom Bom porra nenhuma Tem uma bexiga do lado aqui, uma infiltração aqui Bom, carcaçona boa pra rodar no truque Nunca furou É pra andar pesado não, ainda não Dá pra, igual eu tava indo pra Santarinha naquela época Leve, vai embora, né Mas pra andar com peso aí Não é de confiança, né Isso aí é É igual ex-ladrão, né Não é de confiança É, rapaziadinha Murchar é o primeiro passo Ó o trovão Vento Agora, vamos pra hora sofrida na vida do cabo Quer desencaixar essa roda Você tá doido Nossa, isso aí ferramenta Vem nesse começo 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 Ai, ai, ai Vou pegar uma aguinha Vou pegar uma aguinha Vou pegar uma aguinha Rapaziada do céu Eu tive que parar o vídeo Eu aprendi com essas coisas Eu aprendi fazendo Eu aprendi fazendo Sem ferramenta Sem ferramenta Sem ferramenta Vou pegar de ferramenta Com a marreta Com a marreta pequena A boca não é boa não Mas consegui desencaixar pelo jeitão Vamos ver se o cabo Saiu a roda pra baixo Saiu a roda pra baixo Vou pegar uma aguinha 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 Aqui a boca quente mesmo Você tá doido Vou tirar o protetor dele E colocar no outro vou só arrancar a escama de alho aqui vou ter que cortar o talonso não vai entrar eu vou tirar esse aqui e vou encerrar o vídeo vai ficar muito comprido e vou cortar o talon do outro e fica para o próximo vídeo e eu mostro nós montando ele de novo não vai fazer academia vai lá pagar para ficar fazendo força vai fazer academia vai fazer força aqui você não paga nada e fazer força aqui não paga nada não a gente vai gastar 200, 300 pontos por mês vamos fazer força aqui esperei eu só dar uma refrescada porque não tem como mexer com o sol quente mas é isso aí pesado eu vou encerrar o vídeo aqui aí como sempre eu vou deixar o pixel descrição do vídeo aí quem quiser ajudar a gente aí colaborar o negócio tava chato mas tamo aí na luta só hoje quero ver se eu monto os dois pneus hoje se eu montar os dois pneus eu já economizei já ganhei né ganhei 60 reais a 30 conta a montagem dessa se eu montar dois eu não fiz nada hoje mas já montei dois pneus ganhei 60 conta evitei de gastar né mas é isso aí pesado até o próximo vídeo aí isso aí isso aí e aí e aí Amém.